Fala pessoal do nosso YouTube, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, olha, estamos aqui para estar gravando um vídeo para vocês. Estamos aqui na lagoa, tá? Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui, tá bom? Vou mostrar a lagoa aqui um pouquinho para vocês, para ver se vocês verem. A gente tenta ver alguma galega, alguma recu por aqui, tá bom? Vamos lá. Olha aí pessoal, ó. Nós vamos ver se vier alguma galega por ali assim, ó, na bebida, tá? Ó, a lagoa eu mostro aqui para vocês. Olha só, a lagoa, tá? Nós vamos tentar ver aqui alguma galega. Fiz um Scorpion aqui improvisado. Nós vamos tentar se a gente viu alguma coisa hoje aqui, tá bom? Só, a lagoa tem muita água ainda. Nós vamos tentar ver alguma coisa hoje aqui, tá? Fica aí conosco até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like, ó, para nos dar aquela força. E vamos esperar aqui para ver se vai dar alguma coisa. Valeu! Olha aí, galera. A galera tá suzona. A bicha é linda demais. Tá uns 20 metros só. Linda, linda, linda. Acho que ela me viu que ela tá muito... Top demais. Top, top, top. 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 Ó, aqui é a lagoa que a gente tá esperando, ó, tá? Vem por aquelas moitinhas ali. Né, a galega tava aqui assim, ó. Por enquanto apareceu só essa. Quando eu cheguei, vou quatro marreco daqui, né? Mas dá pra ter muita água, tá muito cheio ainda. Quando tiver mais baixo aqui, a gente vai fazer um mastucar. É bem legal pra gravar bem, bem legal aí pra vocês, né? Mas tá aqui a lagoa. Top, top ela, ó. Baixar mais aqui, a gente vem esperar mais vezes, se Deus quiser. Valeu, um abraço a todos. Vem por aquelas. E aí.